Música Fala galera, beleza? Imperdo aqui pessoal, sejam bem-vindos ao primeiro vídeo de Mu Legend aqui no canal, beleza? Hoje eu tô trazendo pra vocês o beta do game Tão aguardado aí pelos fãs de Mu Online E caralho, o Logan já chegou hoje galera Ó, galera, vou mostrar pra vocês aqui o mascote do canal Esse é o Logan Esse é o atentado aqui, está zucrinando as livestreams Não deixa eu jogar, não deixa eu gravar vídeo ultimamente Ele tá muito arteiro Mas, enfim, vai pro chão Logan, agora não dá Bom, como eu dizia pra vocês pessoal O beta do Mu Legend foi liberado há dois ou três dias Não, foi dois dias atrás, no caso dia 25 de outubro ele foi liberado E eu joguei bastante antes de trazer um vídeo pra vocês Inclusive em livestream, quem acompanha a página do canal Tava jogando lá comigo na live, viu como é que o jogo tá E eu precisava entender um pouquinho sobre o jogo Pra eu poder falar pra vocês se ele ainda é igual o Mu Online ou não Ok? Bom, então vamos cortar o papo Vamos falar do jogo O jogo tá muito legal pessoal O que deixa eu desejar no jogo por enquanto É somente a movimentação do personagem Que eu acredito que ela está um pouco dura E um pouco estranha É um pouco de... É a movimentação em geral do jogo, entendeu? Movimentação em geral com montaria A montaria tá um pouco estranha também Eu vou mostrar pra vocês dentro do jogo Tem asa, você consegue asa através de quest Montaria através de quest O up não é tão complicado, tá? Você não tem aquele esquema de você ficar resetando o personagem mais É... O Mu agora, ele está sendo trabalhado Você joga através de main quests, tá? Como se fosse um Diablo 3 E ao mesmo tempo você tem a Endless Tower A Blood Castle Que eram rifts... É... Como que eu falo? Famosas no Mu Online, tá? Então você tem o esquema de rift Pra você dropar item Pra você... Opa o seu personagem Pra você dropar item de craft Pra fazer asas Igual a gente fazia no Mu Online Ok? Então, tudo isso ainda tem no joguinho Então vamos entrar aqui, ó Tem dois servidores, tá? Inclusive, o Littenberg Era o servidor padrão Que é o que eu estou jogando A galera está jogando E tem um do Elden O do Elden, pessoal É... A Webzen criou esse servidor aqui Porque estava muito congestionado O primeiro servidor E não estava dando pra galera jogar direito Estava tendo uns problemas de queda de... Com ping Tá? Então vamos conectar aqui Que eu já tenho um personagem criado Que é o meu Dark Lord É... Você pode criar entre o Dark Lord O Blader E mais outros três Tem uma classe nova Vocês estão vendo aí, pessoal Que o gráfico está muito bacana, tá? Essa cidade aqui atrás Que é, no caso A cidade do Mu Online Que eu não lembro do nome Porque eu joguei muito pouco o jogo Tá? Ela é a sua tela de criação de personagem No caso, onde você mantém Os seus personagens ativos Essa classe aqui Eu estou jogando aqui Como eu disse pra vocês É o Dark Lord Eu estou usando uma Dragon Wings Essa Dragon Wings aqui Era muito famosa nos BK Lá do Mu Online Antigamente, tá? Eu acredito muito que vocês jogaram o Mu Levem lembrar disso daqui E eu vou criar pra vocês aqui, então Um personagem Eu vou deixar pra explicar um pouquinho melhor O Level O Combat Power O Soul Level Na hora que a gente entrar no meu DL Belezinha? Então eu vou criar uma personagem aqui Essa é a aparência do Dark Lord, pessoal Tá? Dá pra você dar uma olhada aqui, ó O jogo está muito bacana mesmo Tá? Dá pra você seguir duas funções Se você quiser dentro do jogo Que é a função de ZDPS Que no caso é o Tank E ao mesmo tempo Também dá pra você Seguir a função de DPS Ok? Às vezes que você ganha Sozinho Você vai upando Você vai liberando a skill Você não precisa estar upando Uma árvore de skill Nem nada Temos o Blazer aqui, pessoal Que é o BK Conhecido como BK, né? O Blade Knight Vocês dão uma olhada aí Nas armaduras O jogo graficamente Está muito bonito Muito bonito mesmo Não está pesado Nada, galera Ele está muito bem Otimizado Tá? Inclusive ele está rodando No Ultra aqui Então não tem problema nenhum Temos o War Mage Tá? Para vocês darem uma olhadinha Nas armaduras dele Ó É... Eu não lembro quem que o War Mage Seria Mas ele não está com o mesmo nome E nem o Blader Tá? O único que manteve o mesmo nome Da antigamente No caso É o Dark Lord É o Whisper Tá? O Whisper também Que é a Arqueirinha Não dá para você trocar de sexo Viu, pessoal? Você tem que manter o sexo Do personagem padrão Mas dá para você trocar de raça Tá? Inclusive Dá para você trocar a raça Do seu personagem Que eu vou mostrar para vocês Já já aí também E temos a Enfazier Que no caso É uma classe nova Que a gente ainda não consegue criar A WebZ não liberou para a gente criar Ainda no beta Que a gente se encontra Ok? Eu acredito, pessoal Que é... Aqui ele fala Aqui, né? Ela fala que é uma classe Que controla Os inimigos Então Deve ser Muito OP Isso daqui, cara Deve ter umas skills Muito bacanas mesmo Mas infelizmente Não dá para a gente criar Até então Eu vou colocar o Blader Aqui, pessoal Para vocês darem uma olhada Na aparência De como vocês criam E tudo mais Tá? Tem os estilos de face Aqui para vocês verem Vocês escolhem Tá? Da raça humana O estilo de cabelo E tatuagem Tá? Você consegue mexer nesses três Aí tem a raça Que é a Canturo Tá? Toda a classe Que dá para criar Dá para você mexer nisso Então Olha só que foda Isso daqui, cara Lembra muito Algumas coisas do Do Destiny Essa classe aqui Inclusive Dá para você escolher A skin de cor Do personagem Do corpo Tá? Dá para você deixar O cara Muito da hora mesmo Galera Aí você vem aqui Coloca uma Corzinha vermelha Meio que uma cor De um demônio Uma roxa Dá para você colocar Essa cor mais seca Essa cor cinza Aqui também Aí você coloca Uma cara dele Mais bonitinha Aí você vem aqui Coloca um cabelinho Moicano Troca a corzinha Então dá para você Fazer muita coisa bacana Entendeu, galera? Bom, pessoal Essa é a parte de criação Essas são as classes Que tem aqui Ok? Eu estou jogando De DL Como eu disse para vocês Eu vou mostrar para vocês Aqui agora Dentro do game O que que funciona Como é Relacionado Esse Soul Level Esse Combat Power E o level em si Do seu personagem Então vamos embora Para o jogo Aproveitar que agora O servidor está bem Tranquilinho Não tem muito congestionamento Não está dando muito lag Agora de manhã Então é muito mais fácil De eu explicar para vocês Aqui como que funciona O game em si City, galera É praticamente a terceira cidade Vocês estão vendo aqui Que todo mundo já tem uma asa Ok? É muito Easy pace De você pegar a asa Eu já dropei O item lendário Aqui, pessoal Que no caso é Essa ombreira aqui E essa luva Essa luva aqui na verdade Eu ganhei de um amigo meu Do Astatine E aqui é o que eu queria Falar para vocês Sobre a asa Vocês estão legados Que tem Várias asas Tem a Angelica Wings A Elf Wings A Seaborg Wings E a Dragon Wings Tá? E essas asas, pessoal Elas vão evoluindo Trocando sua aparência E tudo mais Ao decorrer do jogo Quando você vai Upando elas Tá? E como que você faz isso? Imperius Como você upa uma asa? Você precisa Dessa Wing Growth Stone Aqui Ok? E para você criar uma asa Você precisa Da Blessed Feater Tá? E outros itens Mas no caso Você não vai precisar Criar uma asa Até então Por que? Imperius Por que você não Precisa criar uma asa? Porque no nível 26 27 Você vai fazer uma quest Que você vai ganhar Uma wing Tá? E deixa eu colocar A montaria para vocês Aqui, pessoal Para eu mostrar Como que funciona Esse esqueminha De evolução de asa Melhor Tá? Para a gente poder Logo aí Partir para as outras Outras coisas do jogo Que vocês querem saber Você vai vir aqui No NPC Chamado Lit E você vai colocar Grow Wings Tá? E vai escolher A sua asinha Aqui Tá? Você coloca ela lá E você vê aqui Que tem as versões Da Dragon Wings Tá? Tier 1 2 E 3 E conforme você vai evoluindo Pessoal Vai aumentando O CP Que é o Combat Power Da sua asa Que ela te propõe Tá ligado? Que ó Quando eu desequipo Uma asa dessa Eu perco 6.555 de CP Que no caso Que é o meu Combat Power Que a asa Aumenta para mim Deixando o meu personagem Mais forte Quanto mais CP Você tiver Cara Mais forte O seu personagem Vai ser E mais forte Ele vai bater também Beleza galera? É em questão de item Não tem muito segredo Tá? Os itens Continuam a mesma coisa Bonificação Aumenta Ataque Speed Aumenta Força Aumenta Vida Poções de Cura A gente não tem Poção de Mana A Mana regenera sozinha Ataque Primário Não regenera Mana Nem nada Ok? Montaria Você tem que deixar No seu inventário Colocar na barra de skill Por exemplo aqui Clica com o botãozinho Escolhe o que você quer Que esse númerozinho De barra de skill Aqui faça E pronto Tá ali A sua montaria Como vocês estão vendo aí Eu estou utilizando Um Fenrir Que no caso é um lobinho Como montaria A movimentação É muito esquisita Pessoal Como eu disse pra vocês Tá vendo? Tá um pouco esquisita Mas é algo Que eu acredito Que assim Logo Que até fevereiro Eles consigam Modificar aí Dentro do game Beleza? Eu estou com alguns itens Aqui pessoal Que eu tirei de algumas Boxes Que eu estou utilizando Tem que pegar nível 45 Falta um nível somente Então O level do seu personagem Mesmo pessoal O que ele vai influenciar? Que no caso aqui É o level amarelinho Ele influencia Em aumentar o combat power Do seu personagem E também Possibilitar de você Utilizar itens melhores Ok? O level mesmo Do seu personagem Que você vai ter que mexer Que no caso é tipo um paragon É o seu soul level Que o soul level O que ele é pessoal? O soul level É onde você começa A distribuir aqui Como se fosse O paragon do diabo Entendeu? É o mesmo esqueminha galera Só que aí você vai atingindo Uma certa casa De distribuição De soul level No caso soul points Você vai liberando Algumas bonificações Para o seu personagem Permanente Como se fosse Uma passiva Igual aqui Eu coloquei 30 pontos De psicar o ataque Liberou uma skill Chamada hunting skill Que é uma passiva Que aumenta Sempre o meu ataque Em 15% Quando eu atinjo Um inimigo Entendeu? Então É isso aqui Que é o soul level Funciona igualzinho Um paragon Igualzinho Mesmo E não tem segredo A sua build Vai ser montada Através disso daqui Tem como você Resetar o seu soul level Se você quiser O seu box Se você quiser Não tem problema nenhum Caso você faça Uma build errada Você vai ter Como modificar E tudo mais Belezinha Agora sistema de skill Pessoal Como eu disse para vocês Além do level Influenciar no seu combat power Você também Vai liberando Skills Conforme você vai Atingindo alguns níveis Do seu personagem Por exemplo aqui Você libera Uma skill No nível 7 Outra skill No nível 11 Uma skill No nível 14 Uma skill No nível 18 Outra no nível 20 Uma no nível 25 Como no nível 30 E por aí vai Beleza? Essas são as skills Que você vai liberando Conforme você vai atingindo Algumas Certas casas de níveis Com o seu personagem Como eu disse para vocês Temos as skills Expert Pessoal Que são as skills Da sua classe As skills Um pouco mais forte Que você tem que pegar E fazer uma quest Para liberar Sempre que você atinge Nível 25 Você vai liberar Essa é uma quest Para você escolher Duas expert skill Que no caso Temos aqui A immunity Que é voltada Mais para tanque Do dark lord E temos a strategy Que é voltada Para o dark lord DPS Que no caso Que é a que eu peguei Eu atingi no nível 45 Logo após isso daqui Vai liberar mais Duas skills Expert Para eu estar escolhendo E vice-versa Uma voltada Para dps E uma voltada Para tanque E a mesma coisa Fazendo o nível 65 Tá? O legal do muu Pessoal Que ele tem Várias barras de skills Aqui ó Como eu posso dizer Para vocês Ele não Tá vendo WQ É Q W RT Eu consigo montar Diversas barras de skill Então se eu quiser montar Uma barra de skill Aqui no que? Voltada para puro dps Para jogar solo Quero fazer uma barra de skill Voltada para tanque Para jogar com meus amigos Em party Ou em endless tower Que vai precisar de um tanque Em bloodcastle Basta você Programar aí Suas barras de skill Bem simplesinha Que não tem erro nenhum A única coisa que você vai precisar É de dedos Para ficar trocando As barras de skill E utilizar as skills Sem problema algum Lembrando que Quando uma skill Está em cooldown Você não consegue Trocar a barra de skill Então você tem que Montar direitinho Ficar atento a isso Saber quando você deve Trocar ou não A barra de skill Para você não fazer O caos É Para você não errar No seu gameplay E morrer com o seu personagem Beleza? No no mais galera O que temos no jogo Aqui de diferente? Temos um esquema De gemas Que chama magic gems Que dá para você Comprar a aparência Para o seu personagem Aqui no caso É um peitoral Que também aumenta O seu combat power Dá para você Comprar a asa Dá para você Comprar uma caixa roxa Que você tira Alguns itens de set Que no caso São esses sets aqui Honorable Knight Legs Armor Se eu tirar as outras partes Eu consigo ter Uma bonificação Legalzinha no personagem E só E dá para você Também tirar Itens lendários Ok? Temos o gold O gold você consegue Perfeitamente no jogo Não tem problema algum De você conseguir E temos aqui também A Rift Fragment Que você sempre consegue Que funciona Como se fosse Os estilhaços sangrentos Do diabo Beleza? Todo fim de Rift Você consegue um pouquinho Desse Rift Fragment Aqui Para você vir no NPC E trocar Aqui Que no caso Que no caso É esse Rift Fragment Mercant Que você consegue Trocar E as gemas Como eu disse Para você Você consegue Também trocar Em NPC Não tem segredo Algum Pessoal Dá para você Pegar aqui Asas Por essa gema Resurrection Stone Life Quando você morre Num boss Você quer reviver Na hora Que quer passar Toda Rift De novo Dá para a gente Pegar montarias Manticor Passionate War Horse Então Tem muita coisa bacana Que a gente pode fazer Sem problema algum Com isso daqui E temos aqui Que eu disse para vocês O costume Que ele aumenta O combat power Dá algumas bonificações Para o seu personagem Como aumento De porcentagem de HP Aumento de força Aumento ROP De coleta de itens E por aí vai Beleza? Então vamos agora Pessoal Para um lugarzinho Aqui para eu mostrar Um pouco mais A gameplay Para vocês Infelizmente galera O jogo acabou As beta keys Eu tinha um site Que estava distribuindo Beta key Tanto que lá na live Eu distribuí para o pessoal O site Para eles pegarem Mas infelizmente O jogo acabou Com as beta keys Cara Incrível isso Ah Lembrei de uma outra coisa Galera Tem um esquema aqui novo Também Chamado manage pets Dá para você combinar Pets Dá para você Summonar um pet Escolher um tipo de pet Que você quer Ele se dá bonificações Está vendo Como você pode ver aqui O Skeleton Warrior Ele me dá cooldown reduction Em max de HP E se eu summonar aqui A larva Ela me dá É Aumento XP De monstros em 1% E aumenta também Em 10% No caso Não Ele aumenta A experiência do soul Em 1% E a experiência padrão Em 10% Tá Então O que que eu faço Galera Eu equipo O meu Skeleton Warrior Que me dá cooldown reduction E registro com rage Aqui no caso Que é a larva Para aumentar A minha experiência Usei em game buy Em 3% Com o meu pet Se eu quiser fazer isso Também eu posso vice-versa Summono ele E registro o Skeleton Warrior Como com rage Ok Aumenta Ele dá outro tipo de bonificação Ele dá mais 3% De dano crítico Entendeu Então é coisas bem divertidas Que dá para a gente fazer aí O jogo está bem divertido O que eu disse para vocês Ele está deixando um pouco A desejar na movimentação Mas não tem erro algum Uma outra coisa Que você tem que ficar atento Também galera É Aqui ó O que eu disse para vocês Aqui ó Search for party Tem aqui A Endless Tower A Blood Castle A Lupus Labyrinth A Health Mine Sky Temple Peach of Nightmares Dragon Heaven Sanctum of Dragon Knights Então Tudo isso aqui São rifts Para você fazer Você pode procurar Tanto pelo OP Como você também pode Ir nas dungeons Pelo mapa Para você poder fazer Solo as rifts Caso você queira fazer Em party Você aperta P Coloca aqui para procurar Show de bola Tá com pau E já era Belezinha Temos um esquema De Mailbox Também para você receber Algumas cartas E alguns itens Sempre que você Atingir algum Ativement Galera Você vai ganhar Alguma cartinha Que vai te dar Uma caixa Com alguns itens Que possa ser Uma Rection Rection Stone Potion De HP E essas coisinhas Asa Costumes Montarias Depende muito Do tipo de Ativement Que você completa Com seu personagem Temos um NPC Também chamado Appears and Change Que dá para você Trocar A aparência Do seu helmet Você coloca O material Aqui depois Que você quer trocar E ele troca Sem problema algum A asa É a única Que não dá Para fazer isso Infelizmente Mas é tipo Uma transmogificação Isso daqui Do diabo Belezinha O M é o mapa O S é a passiva O C é o status Do seu personagem O V É para você ver Quem que é o top CP power Atualmente No servidor Ok Caralho Tem cara com 148k De CP power Aqui Soul level 64 Soul level O máximo de soul level Que tem É 100 E por enquanto Eles falaram Não tem como Você resetar Nada Ainda Ok Infelizmente Por enquanto Não tem como Você resetar Nada de level Eles não sabem Se o jogo Vai ser Buy to play Ou pay to win Até então O jogo Não tem nada Para ser pay to win Galera Ele está totalmente Free to play Tudo que você consegue Por quest Você consegue Comprando em npc E eu acredito Que a única renda Que esse jogo Vai ter É você comprando Gems Que no caso São as gemas Para você poder No caso Pegar alguma coisa Com seus personagens E por aí vai Entendeu Eu acredito Que seja só isso A main quest Nossa galera Onde que isso aqui está Sky temple Belo habitat Não Sky temple Outpost É Aqui mesmo Que eu quero ir Vamos se mover Para lá A gente tem que ir lá A main quest Nossa A gente tem que ir lá Para Odor Que é uma próxima cidade Mas lá é muito Muito movimentada Então vou deixar Mostrando para vocês Somente a tempo Para no city Por enquanto E logo mais Quem sabe Num vídeo Futuro A gente traz Outras cidades Beleza Bom Esse aqui São Os portais Galera Esses portais Aqui São sempre Marcados no mapa Tá vendo Essas rifts Aqui Sky temple É coisa de quest Essas rifts Aqui pessoal Interdimensional Rift Dá para você fazer Sempre que você quiser Eu vou descer Em uma ali E vou mostrar Para vocês Que tem um esquema De dificuldade Só para vocês Darem uma olhada De como funciona Um inimigo Aqui O jogo Tem bastante Mob Galera Em questão De você Querer ficar Upando Batendo em Bicho Tudo mais Caso você Queira Upar Dessa forma Não precisa Se preocupar Tem como Você fazer Isso também Tem como Você mobar Quer ver Saca só E o dark lord Ele é muito Bom para matar Assim Ele tem Uma skill Que puxa Tá vendo Isso daqui Que era Mu Galera Isso daqui Que era Mu Antigamente Tá vendo Infelizmente O DL Ele não tem Aquelas skills De corrente Muito louca Que ele tinha Tá ligado Mas A classe É muito Foda É muito Foda jogar Com DL Paga um pau Mesmo Uma das classes Favoritas Que tem Para mim Uma das melhores Classes Que tem Para falar Verdade Bom Vamos falar Um pouquinho Sobre a Rift Então Como eu disse Para você A Rift Pessoal Dá para você Fazer em várias Dificuldades Que é normal Até calamity Calamidade Que aumenta A bonificação De drop De experiência De ganhar runas E no caso Essências de runas De gemas E tudo mais Você pode Entrar em até Dez vezes Por dia Em uma Rift E lembrando Pessoal Que quando você Aperta D Tem um negócio Chamado Rift Overdrive Isso daqui É influenciado Por servidor Sempre que Isso daqui Atingir 100% Você tem Coisa de Dez minutos Cinco minutos Para você Fazer Alguma Dessas Rifts Em algum Dos servidores Aqui Aí você Entra numa Rift Escolhe uma Dificuldade E você Vai ganhar A bonificação Da Rift Overdrive Ok Aqui não tem Como mostrar Para vocês Como que funciona Mas isso aqui Aumenta muito A porcentagem De XP Que você ganha A porcentagem De drop Rate E Shunt Drop Palendário E tudo mais Dentro de uma Rift Ok Tá Aqui fala Tá vendo Cooldown Time Menos 50% Move Speed Mais Aumenta a força Aumenta muita coisa Isso daqui Aumenta muita coisa Mesmo Então vamos fazer O seguinte Eu vou colocar Uma Rift Para vocês Verem Para a gente Encerrar O vídeo De Mu Vamos fazer Uma normal Porque Essas Rifts Para cá É um pouco Complicada De fazer A dificuldade Alta Solo Com o DL Como isso É um pouco Pesado Para mim Ainda Por conta Que o Shire Não tem Muito DPS Então é Meio foda Eu arriscar Uma sola Mas vamos Fazer um Rapidinho Isso aqui Que é as Rifts Galera Você vê E aqui Você vai fazer Isso daqui O que você vai fazer Você vai limpar O mapa Até você chegar No boss Eu acredito Galera Se o Diablo 3 Tivesse um sistema De Rift Dessa forma Aqui No caso As dungeons Dele fossem Dessa forma Eu acho Que seria Muito mais bacana Que no caso Testar sua habilidade Sua jogabilidade Com sets Do que Ele faz Hoje em dia Lá no jogo Eu acho Que seria Muito melhor Muito mais Aproveita Você teria Você teria Muito mais Aproveito Do que Você faria Muito mais Rendimento Do que Daquelas Dungeons Que tem lá Que é você Testar sua Jogabilidade Com set Você dropa Gemas Tá vendo Pessoal Gemas Pra você Aumentar A força Do seu Set Tudo mais HP Cudal Reduction Tá Bem esquema De diabo Esse esquema De gema Aqui Tem elite Também Um elite Aqui Você dropa Algumas essências No chão Galera Que aumenta Sua porcentagem De HP Por segundo Aumenta Ataque primário Em tantas porcentagens Enquanto você estiver Dentro da fenda Em alguns segundos Tá vendo Shine Destruction Buff Temporalmente Você tem 5% De ataque aumentado As skills Galera Tem uma coisa Interessante Sempre que você Vai utilizando Uma skill Até falar Chega Você vai pegar Uma maestria Você liberando Uma maestria Dá pra você Colocar algumas runas Tá Que aumenta Critical Rate Critical Damage E por aí vai Ok Isso daqui É muito bom mesmo Eu vou colocar Aqui Critical Damage Porque essa skill Gelida minha Ela é muito boa Pra dar crítico Eu só preciso Depois aumentar Minha taxa crítica Do personagem Que aí vai ficar legal Quando eu acerto Um crítico Mesmo com o DL Ele tá batendo Coisa de 30k Já cara É muito bom O jogo tá muito divertido Galera Sério O jogo tem tudo Pra ser muito bom Quem sabe Até um Um rival Do Diablo Pra brigar Com ele Mas assim Em comparação A Lineage Eternal E o Lost Ark Ele não vai ganhar Ok O Lost Ark Ele é muito bom O jogo O Lost Ark É muito bom mesmo Galera Em questão de jogabilidade É muito melhor Que a sua daqui O Lineage Eternal Também Porque eles tem nome Tem peso O Muu Tá muito divertido Mas eles tem que melhorar Muita coisa no game Pra poder fazer Com que esse jogo Seja melhor que os dois Ok Bom Cheguei no finzinho Da Rift aqui Galera Agora a gente vai ver Como que é o boss Tá Você vem aqui Entra na Rift Baixa de você Transportar Tem mais algum pedacinho De mapa Que você vai ter que fazer Aqui e tudo mais Não tem erro nenhum Aí você vem E chega aqui Conquer their Warpath Interdimensional Rift Ah Não teve Nem pedacinho Ah Não teve Nossa Limpa muito fácil Cara Eu já causei Dois milhão de danos Mano Você tá louco Cara Eu tô dando um DPS Com esse DL meu Que eu não sei nem como Pera Tô arrancando pra caralho Não sei nem como Tô arrancando isso tudo Bom Chegamos no boss Galera É No caso aqui É o Bobalus Cada vez que você Pega um nível de dificuldade Na Rift Galera Tem um boss Diferente Não se assuste Caso você ver Algum diferente Não é sempre o mesmo Tem um que lembra Raposo de nove causas Tem um que é um vampiro Então tem muito boss Diferente Bom galera Eu espero que vocês Tenham gostado Do Mu Tá Lembrando É um jogo Que tá em beta Ainda Ele tem um lançamento Previsto pra fevereiro De 2017 Ok E vamos aguardar Pra gente ver Qual é que vai ser Desse joguinho O jogo tem tudo Pra ser bom Pra ser um rival Pro Diablo Pra fazer Pra dar um pouco De medo na Blizzard De lançar alguma coisa Pro jogo Até mesmo Tá E Vamos aproveitar Porque se for um free to play O jogo tá muito Mas muito divertido Mesmo Ok Aí ó Quando você termina uma Rift Galera Você tem esse rank aqui Que aumenta a possibilidade De você pegar um lendário Nas suas cartinhas Aumenta a chance De vir itens lendários Na cartinha Beleza Então galera Eu espero que vocês Tenham gostado Do Mu Legend Tá Eu tô gostando Demais do jogo Estou gostando Mesmo Achando show de bola O joguinho Tá E vamos ver Qual é que é A partir de fevereiro Quando eles lançarem Definitivamente O game Eu espero que vocês Tenham gostado do vídeo Não é uma explicação Completinha Do que o Mu vai ser Pra gente Mas dá pra gente Ter uma pincelada Dá pra gente Ter uma noção Do game E ver como que ele tá Tá muito legal Tá muito divertido Faltam só melhorar um pouquinho A movimentação do personagem Mas claro Que isso é coisa com o tempo Que a WebZen vai fazer Belezinha Vou ficando por aqui Tchau Tchau Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto